Você anda dizendo por aí que eu vivo te procurando Ligando a noite inteira e implorando pra voltar pra mim Não é bem assim, tá pensando que eu não sei que é você Que tá bebendo pra tentar me esquecer Fiquei sabendo, mas só nem aí Olha a minha cara de preocupação Tô aqui dançando com o copo na mão Eu e as amigas Cansei de ser essa mulher lúdida Agora tô bebendo as tequilas Pra comemorar Cansei de ser essa mulher lúdida Agora tô bebendo as tequilas Pra comemorar Tô de bem com a vida Você anda dizendo por aí que eu vivo te procurando Ligando a noite inteira e implorando pra voltar pra mim Não é bem assim Não é bem assim, tá pensando que eu não sei que é você Que tá bebendo pra tentar me esquecer Fiquei sabendo Mas só nem aí Olha a minha cara de preocupação Tô aqui dançando com o copo na mão Eu e as amigas Cansei de ser essa mulher lúdida Agora tô bebendo as tequilas Pra comemorar Cansei de ser essa mulher lúdida Agora tô bebendo as tequilas Pra comemorar Cansei de ser essa mulher lúdida Agora tô bebendo as tequilas Pra comemorar Cansei de ser essa mulher lúdida Agora tô bebendo as tequilas Cansei de ser essa lúdida Pra comemorar Tô de bem com a vida 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 Tchau, tchau.